E hoje vamos reagir ao vídeo do Mestre Jonan, que é um timbandeiro, muito famoso aqui na plataforma e em outras plataformas também. Alguém aqui conhece o Mestre Jonan? Assim, eu amo os vídeos dele, tem bastante conhecimento, bastante ensinamento pra gente, muito bacana. Claro, tem vídeos que eu acho que não tem necessidade, eu acho que apela bastante pra um lado, não é muito legal, mas assim, fora isso, gente, é a vida, né? Na vida a gente vai concordar e vai discordar, como aqui no canal também, tem pessoas que gostam que eu posto certos tipos de conteúdo, tem pessoas que não gostam que eu posto certos tipos de conteúdo, mas a vida é assim, né? A gente não consegue agradar a todos, o que a gente tem que fazer é sempre respeitar, manter o respeito ao nosso próximo, não ofender, não diminuir, apenas respeitar, se não gosta é só pular o vídeo, né? Bom, gente, hoje aqui eu vou reagir a um vídeo dele, né? Que foi muito famoso, é um vídeo um pouco engraçado, não engraçado que assim, ele tá fazendo bobagem não, é porque assim, eu não tenho o costume de ver ele incorporado com pombogira, né? E eu achei bonito, me arrepiei do início ao fim do vídeo, muito bacana a energia, a gargalhada, a voz, é, ficou assim, diferente, porque me acostumei a ver ele com o vídeo no Mané do Sabiá, é, totalmente diferente, né? Dessa pombogira que chegou na porta do cabaré, com uma energia maravilhosa também, e deu mais recados, cobrou bastante, exigiu bastante do dono do cabaré, e da minha que tava lá acompanhando ele, e assim, gente, assiste esse vídeo até o final, que vocês vão amar também, E eu tenho certeza que todo mundo vai se arrepiar do começo ao fim, como eu me arrepiei também, e sem enrolação, vamos lá para o vídeo E aí, menino, vou te chamar de menino, porque tá indo pra dentro da minha casa depois de mim, e tá achando que é mais homem, quem é o dono daí? Antes de você chegar, eu já estava aqui, quero o meu nome pra dentro do pará, eu sou a dona, tem saia, menina? Eu vou dar de presente pra senhora, deixa ela, que era pra ter trago minha saia Gente, aqui eu tô numa boate, né? Em São Paulo É uma boate aqui em São Paulo, e onde é um... E as meninas, tudo, então é isso que a gente veio cuidar Então já existe uma pombagira aqui, né? A forja é uma pombagira aqui dentro, né? Eu tô cuidando tanto de alguns assentamentos aqui, eu não posso mostrar muita coisa da casa, tá bom, gente? Eu não posso identificar a casa, mas essas coisas aqui não tem problema Já tem uns assentamentos que já tem dentro, na estrada, tranca a rua, eu vou colocar pro lado de fora Tô mexendo com as energias desse local, né? Então vamos ver aqui que esse espírito que já mora aqui quer, deseja E a gente vai tá começando a cuidar disso tudo que ela quer e deseja E aí, menino? Vou te chamar de menino que tá entrando fazendo a minha casa depois de mim E tá achando que é mais homem Quem é o dono daí? Como que cumprimentam a pombagira? Ainda mais quando vem cigana, né? Vai combinar, então, com agora, com a verdadeira dona Agora tem entendimento Agora tamo conversando Quero meu nome pra dentro do salão Eu sou a dona A força desse menino aqui que você veio recorrer a ajuda Pede pra colocar aqui na goiabeira E essa Safada Aqui dentro Manda tomar banho com a minha goiaba Tomar o banho Sete, sete, luas Você lava o seu casuar Colocar força Gente, olha o encanto dessa pomburgia O jeito de falar, né? O jeito de articular É, sabe assim, muito interessante É muito diferente Pra quem acompanha o canal dele, né? Aquele com o Mané do Sabiá É totalmente diferente, né? Mas assim, é, sabe? Uma energia, um jeito Muito... Muito especial, né? E único Dessa entidade Pelo que eu entendi Ele foi nesse cabaré, né? Nessa boate aí Pra poder ajudar o dono Mexer nas energias Como ele é mexer em bandeiro Enfim, né? Ele tem o conhecimento da magia Então, pelo que eu entendi Ele foi nesse lugar Pra ajudar Ele empurra, organizou A pomburgia veio E deu o recado E assim, gente Eu tô apaixonado Nessa pomburgia Apaixonado Do fechado Pra fora Quem mandaram a segurança Porque putaria Quem manda sou eu Antes de você chegar Eu já estava aqui Eu conheço Traga uma das suas meninas Pra mim A que você confia Agora? Não Você vai escolher No meu quarto Essa menina Só vai levar Os homens belos Só os belos Só futebol Tem belo lá dentro No meu quarto Não entra carnice Você vai me dar Então eu posso terminar De aprontar eles Pra ficar bonito Enquanto você não me der Meu quarto Nosso assunto Não está fechado Não dá meu quarto Eu vou dar um quarto Passar uma semana Você morre Seu homem de cimbre Tá fazendo um trato Com o pombagista Agora você tá pensando Pra frente Agora melhora, né? Tem casas agora abertas Quero um homem belo No meu quarto Se entrar carnice Eu fecho o caminho Tem saia, menina Mas o cavalo Não se usa saia O uso, sim É que hoje Nós viemos conhecer a casa Não trouxemos Peço a gorda Mas vocês vêm trabalhar No santo e no trai saia De pombagira? Achei a gorda Eu vou A próxima vez que a gente Vem aqui A gente vai trazer A nossa saia Agora eu quero uma saia de presente Achei Qual cor que você gosta? Vermelha? Vermelha com preto? Taz vermelha Ou veste azul e dourada Achei Será que eu vou dar de presente pra senhora? Deixa ela Que era pra ter trago minha saia Tá cumprido o trato? Tá cumprido Então vou ir embora Claro E pombagira Samanta Pombagira Samanta É mojo Agradeço a vossa presença E a vossa beleza A cigana também, tá? E pombagira Gente, que pombagira maravilhosa Pombagira incrível Eu tô apaixonado Dessa pombagira Não tinha ouvido falar De pombagira Samanta É pombagira cigana Pelo que eu entendi Fiquei apaixonado Quando vi esse vídeo Me arrependo Do início ao fim Acaba o deboche O poder A dominação Muito bacana Mas a essência pura De pombagira cigana O encanto Que a pombagira cigana traz E assim Fiquei, sabe? Fissurada Apaixonado Naquela energia Que vocês acabaram de ver Assim Esse vídeo Não é uma gira Mas não é uma gira Não é uma festa Mas eu quis compartilhar Com vocês Mas também Que possam sentir Também essa energia Se a Shere está com bujira Do mestre Jornam E tem um canal Aqui também no Youtube Eu vou deixar aqui O arroba dele Gente, eu cortei Uma parte do vídeo Porque aparece Uma informações Referente A ação social Que ele está tendo Como tem dado ali Pessoal Eu não senti vontade De colocar aqui Nesse vídeo Porque isso pertence A ele Então assim Quem quiser saber Da ação social Que ele está tendo Uma ação social Muito boa Ele tem o costume De estar realizando Eu não sei se ainda Continua essa ação Porque assim Esse vídeo É gravado muito depois Quando ele já postou No canal dele Então não sei se já aconteceu Ou não Quem estiver interessado De ajudar as crianças Que ele está ajudando Então vocês vão lá Procura ele no Instagram Ou aqui no canal Do Youtube E entre em contato Com a equipe dele Para tirar mais informações Eu só tirei Cortei essa parte Do vídeo Porque aparece Informações pessoais dele E como não tem Autorização Então eu não Coloquei Mas quem quiser Vai lá no canal dele Vou deixar também Aqui na descrição Do vídeo O arroba dele A gente vai lá no canal Entre em contato E ajuda Quem puder Se vocês acharam Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Aqui no canal Tem uma playlist Chamada Aldeia Reaction Que é um quadro Que tem aqui no canal Onde eu faço Comentários Reações De vídeos De influências Do Axé Contidos aqui no Youtube Aí trago aqui Meu comentário Para vocês Explico um pouquinho Do que eu posso explicar Dentro do meu conhecimento Compartilho com vocês Esses vídeos São maravilhosos Então se vocês querem Assistir outros vídeos Também Como esse Aqui na descrição Do vídeo Tem a playlist Aldeia Reaction Então vocês vão lá Assistir Gente Tem vários Maravilhosos Eu tenho certeza Que vocês vão amar O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like de vocês Comente bastante E se você ainda é inscrito No canal Vai no botãozinho vermelho Aperta em inscrever-se Para fazer parte Da família Aldeia Sete Flechas O vídeo vai ficando por aqui Gente Um beijo E até o próximo vídeo E sabe como Bom dia É cigana Tchau 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 Tchau